Vamos agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. A gente tem falado aí de furtos, roubos, e a polícia conseguiu recuperar um aparelho de ar-condicionado que foi furtado. O Albert tem uns detalhes pra gente. Albert. Oi, Ana. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, no início da manhã, ontem, um homem suspeito foi avistado por um policial civil nas imediações do bairro Jardim Novo Aeroporto, viu? Ele tava transportando, Ana, um ar-condicionado juntamente com uma mulher, viu? E aí, na hora que ele percebeu a presença do policial, eles jogaram esse aparelho de ar-condicionado em uma caçamba, só que eles foram identificados. Aí, Ana, na delegacia, lá no setor de investigações gerais da SIG, né, que é o SIG, que é bem ao lado da DEPAC, eles depararam com uma mulher, que essa mulher narrou que entraram na casa do pai dela e roubaram o ar-condicionado. Os policiais foram até a delegacia e mostraram esse ar-condicionado e ela identificou, sim, esse é o ar-condicionado aí do meu pai. Aí, Ana, o que aconteceu? Os policiais, como identificaram esse homem, foram até o bairro, viu? Prenderam ele lá no bairro Paranapungá. Ele foi conduzido ao setor de investigações gerais. Ele negou a prática aí do crime, alegando que havia encontrado esse aparelho de ar-condicionado no entulho. Mas não foi isso que aconteceu, não. Eles viram ele realmente aí furtando esse ar-condicionado. Ficou à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio.